Que satisfação assistir um filme tão bem escrito, tão bem planejado, tão bem dirigido, tão bem executado, tão bem interpretado quanto a rede social. Eu confesso que embora eu já viesse lendo maravilhas a respeito do filme na imprensa americana, eu não estava assim animadíssima com a ideia de um filme sobre o inventor do Facebook. Eu achava que ia ser um filme muito bacana, afinal, roteiro do Aaron Sorkin, que escreveu a série The West Wing, que é uma das séries mais sensacionais da TV americana, e direção do David Venture. Mas realmente me surpreendeu, que filme arrebatador, que velocidade, que propulsão para contar uma história, e que inteligência para mostrar essa história também. O Mark Zuckerberg, para todos os efeitos, todo mundo olha e fala, ah, é um nerd, é um menino que inventou o Facebook quando tinha 19 anos, é um menino arrogante, é o bilionário mais jovem do mundo. Bom, ele é tratado aqui como um mito da sociedade contemporânea. É um tratamento mitológico mesmo, como de uma tragédia grega. O sujeito que inventa uma maneira de fazer as pessoas se conectarem, e ele mesmo não consegue estabelecer nenhuma conexão relevante, nenhuma conexão verdadeira na vida dele. Não é um documentário, é um filme que combina três pontos de vistas diferentes para contar uma história sem emitir um julgamento sobre ela. Não existe uma história verdadeira aqui entre essas três. É a combinação das três que, de alguma forma, se aproxima mais da verdade. Porque são várias pessoas diferentes, com interesses diferentes, e não existe uma única verdade objetiva e indiscutível entre elas. As pessoas são Mark Zuckerberg, melhor amigo de um brasileiro chamado Eduardo Saverin, um menino radicado nos Estados Unidos também, desde criança. Os dois moravam no mesmo dormitório da Universidade Harvard, que é possivelmente a universidade mais chique, mais prestigiosa e mais socialmente estratificada dos Estados Unidos. É a elite da elite. Uma noite, o Mark Zuckerberg teve a ideia de inventar um site chamado FaceMash, que basicamente era o seguinte, ah, olha aqui todas as alunas da faculdade e os marmanjos votam nelas comparativamente. FaceMash era uma ideia super chauvinista, mas, claro, foi um sucesso inacreditável. Em três horas no ar, ele começou a dar pau no servidor e acabou derrubando o servidor de Harvard. O Saverin ajudou, naquele dia, o Mark Zuckerberg a inventar um algoritmo que fizesse o FaceMash funcionar. Daí, quando dois gêmeos super aristocráticos, os irmãos Tyler e Cameron Winklevoss, e o amigo deles, Divya Narendra, procuraram o Zuckerberg, por causa da fama dele com o FaceMash, para inventar um site de relacionamento, relacionamento assim, a ideia era mais namoro mesmo, mas relacionamento intra-universitário, só para alunos e alunas de Harvard, o Zuckerberg notou que aí tinha uma ideia muito mais bacana. Ele usou o embrião da ideia dos irmãos e do Narendra e transformou essa ideia no Facebook, depois de enrolar durante 42 dias os gêmeos, fingir para eles que não estava trabalhando naquilo, que era muito complicado, que não ia dar certo. Ele põe no ar o Facebook, deixa os irmãos perplexos, porque em todas as páginas está lá uma produção, Mark Zuckerberg. Nenhuma menção a Tyler e Cameron Winklevoss e Divya Narendra. Logo a seguir, os gêmeos e o Narendra começaram a processar o Mark Zuckerberg por roubo de propriedade intelectual. Daí, começou a azedar também a amizade entre o Zuckerberg e o Saverin. Por quê? O Facebook foi um sucesso, entrou na história o Sean Parker, que tinha inventado o Napster, botou de escanteio o Saverin com toda a aprovação do Zuckerberg e o Saverin também começou a processar o Zuckerberg. Ou seja, pessoas que se davam bem ou que eram até muito amigas se tornaram inimigas mortais por causa da invenção de uma rede de amizade. Mas se você dizer que essa é a única ironia do filme, não é. O Aaron Sorkin e o David Fincher fazem uma coisa sensacional. Eles intercalam as cenas, essas cenas que contam a origem do Facebook, ou seja, a origem do mito Zuckerberg, a origem da era do relacionamento digital, com as cenas em que esses personagens todos estão se enfrentando nos tribunais. E essas cenas são, na verdade, uma lavação de roupa suja incrível. É uma exposição de mágoas, de rancores, de traições, de intrigas, de decepções, de frustrações, de invejas. Mas é tudo contado num ritmo tão alucinante, tão arrebatador, tão envolvente. Inclusive, tem uma coisa que o diretor e o roteirista nunca perdem de vista. Como é intoxicante, como é bárbaro você ser jovem, original e genial. Bilionário aí é o de menos. Essa sensação de você ser um deus ainda no final da sua adolescência, de você poder tudo, de você ser capaz de qualquer coisa, é isso que os dois, que foram também jovens prodígios, não perdem de vista. Esse, para mim, é o norte do filme. É lógico que aos 19 anos, pessoas que ganham um poder desse vão fazer burradas inacreditáveis. 19 anos é muito pouco. Você vai fazer burrada nessa idade. Você faz muito mais tarde, imagina, aos 19, então. Mas, ao mesmo tempo, que euforia, que sensação de descoberta. Não importa se você já entrou no Facebook, ou entrou no Facebook, sabe o que é, sabe o que não é, se interessa por Facebook ou não, é um filmaço. É daqueles que dão esperança mesmo na criatividade do cinema americano.